Alô, dono do bar Alança a porta, o seguro Porque ao vivo é muito mais gostoso Vem, tem mais uma semana Eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Esse quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Vamos cantar gente, bora Alô, dono Eu puse uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Alô, dono do bar Eu puse uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Cozinando e saideira Traz caçaça pra minha mesa Solta o corrozão Solta, vai Alô, meu parceiro Mandação, divulgações Alô, MP Produções O Pipoco de Minas Gerais Dia 16, tem cheiro de chocolate Mais uma semana Eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Desce quer maçucar, maçucar Mas depois facilitar Desce jeito você vai Acabar com a minha vida Bora gente, bora cantar Alô, dono Eu puse uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar Traz caçaça pra minha mesa Alô, dono do bar Eu puse uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar Traz caçaça pra minha mesa Bora minha gente Alança minha galera Alança de fogo Segura aí Se joga, se joga Vambora com o JX Para a Jefe, Pessoa, Juan Para o Degremissão É um sucesso Com cima da minha galera O JX Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Deixa de ver se eu não sou Casa é zero Então me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Marca de besteira O nosso caso é zero Então me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu, eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te agarrar Pra te beijar Não faz riquinho Porque eu sei que está fria Eu já tô chapando Qual é a sua? Quem me falou Foi o seu olhar Quando o JX Apagou a luz Eu te agarrei Eu te beijei Novinha, pode par Te conquistei Novinha 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 E deixa de besteira O nosso caso é zero Então me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu, eu, eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te agarrar Pra te beijar Não faz riquinho Porque eu sei que está fria Já tô chapando Te conquistei Novinha Novinha Vambora Que é sucesso E tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Para de forró Zé o meu JX Que chegou Alô, tácio Publicações Divulga aí, papai E se eu desfide minha Será que ela também te siga? Às vezes o amor se esconde Embaixo dos lençóis Deplita Eu Tenho vontade de mais sonho Mas não Tenho a certeza Se dá forró Certeza Tenho que você Além de revirar seus olhos Além de transirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar os caminhos Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia É só uma ideia boa É só uma ideia boa Para de forró Você já É tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida É tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Eu posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Tenho vontade de mais sonho Mas não Tenho a certeza Se dá forró Certeza Tenho que você Além de revirar Além de transirar seus foros Além de arrancar Além de apresentar os caminhos Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boa É só uma ideia boa É só uma ideia boa É tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida É tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Agora minha gente é JX ao vivo Agora já é pessoa Chama quem é sucesso Vai Música 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 Legenda por Sônia Ruberti